A Copa do Mundo se aproxima cada vez mais. E aqui na Panda a emoção vai ser garantida. Não perca! Vem se divertir com a gente e ainda ganhar dinheiro. Panda Esportes, a banca que mais cresce no Brasil. Então, olha como é que tá agora o jogo aí, tá ligado? Não adianta, cara. Velho, aí você não vê ninguém da empresa pegando, coletando feedback pra melhorar essa merda, tá ligado? Aí você vai falar qualquer coisa. Ah, o chorão continua gastando com moeda. Mano, o que que tem a ver moeda? O que que tem a ver moeda com a porra do jogo ruim? Ontem igual o RBG. O RBG passou a live dele ontem tentando explicar o negócio lá da subtática. Eu nem pego o meu tempo, cara. Pra mim o cara colocou espírito de equipe baixo. Pra mim é vagabundo e acabou. Por quê, mano? Antigamente, quando o cara tava numa subtática, desde a época da MLO, aparecia do seu lado aqui, ó. Ou na minha frente aqui, sei lá. Ou aqui, ó. Na minha frente aqui, ó. Ou onde é que eu tô aqui, ó. Aparecia as taticazinhas mudando. O próprio jogo já mostrava. Então, ali você não podia nem xingar o cara. Porque o cara tava usando várias táticas personalizadas. Agora você não sabe quando o cara tá usando uma tática personalizada. Você não sabe, mano. Aí você fica xingando as pessoas aqui. Aí você é mal interpretado, porque você tá fazendo uma crítica. Ah, mas o cara... Ah, mas é a subtática. Então, ela que mostra que essa porra tá na subtática. Apareça o cara mudando a tática lá. Indo pro espírito de equipe alto. Porque aí você não fica perdendo tempo xingando o cara. Você só joga. Você não desgasta o emocional da pessoa. Você não esculhama o bagulho. Tá ligado? Então, tipo assim, mano. É uns negócios, assim, surreal, mano. Surreal. Destrói um jogo dia após dia. E aí, agora, tão usando a desculpa. Que é culpa de streamers que rodam com moeda. É culpa de não sei quem. Ah, mano. Na boa. Essa porra já vem sendo distribuída desde lá de trás. Não, não é simples não, mano. Não é simples porque tem feedback, mano. Vocês tem que entender que não é simples, não, mano. Não é simples porque tem feedback, mano. Mas quando você vê o... Quando você vê o Cash com a tapa. Explicando como é que é a questão do Pico. E outra, rapaz. A Yen nem sabe que os caras existem. Os caras tem equipe contratada pra isso. É o que a gente tá acabando de falar aqui, cara. Não tem... Não passa nem pela parada do... Do... É o seguinte. Ó, os nossos Game Changers. Deu esse feedback aqui. Que isso aqui, ó. Isso aqui viraliza. Vai dar uma grana fodida do caralho. Mano, as coisas não estão inseridas no jogo à toa, mano. Tudo que é inserido no jogo não é inserido à toa. Não é inserido à toa. Tá ligado? Não é. Tá ligado? Então, tipo assim. Não adianta, cara. A gente vai ficar eternamente discutindo isso aqui. Tá ligado? É foda, pô. Foda. Não, e outra coisa. Você pega, por exemplo. Essa parada. A EA, ela testa as coisas com o jogamento. No passado, o cross-platforma, ela testou onde trazer agora o que o time. Outra coisa também que foi interessante. A questão, por exemplo. Ela tirou os jogadores que tinha, que eram os... Que eram os... Que eram como se fosse o Iconic Moment. É... Que eram os... Ah, que lindo. Agora é chame. O Solinho não quer ir bem, não. Não precisa. É complicado. É uns bagulho assim que... É uns bagulho meio complicado, rapaziada. Eu sei que... É o Moments. É o jogador Moments. Player Moments. O que que a EA vai fazer? Ela vai começar a inserir jogadores ítomos nos eventos. Ela vai começar a trazer cartas, por exemplo, de um jogador... Vamos dar um exemplo. Do Ronaldo Fenômeno. Na época da Copa do Mundo, O David ficou assim, sei lá, com a Avenida do Brasil, de um jogo que ele se destacou, essas coisas. Então, assim, são coisas, por exemplo... As licenças que a EA tem, ela tem que utilizar. Falta lá atrás, mano. Caralho. Ela tem uns clubes parceiros no uso. A gente cobra isso? Não, não é que ela não usa, né, rapaz? É aquele negócio que a gente estava falando escolar do negócio da licença. Mas se ela jogasse mais limpo, as pessoas já estavam mais informadas. Por exemplo, às vezes aqui demora mais a atualização de um jogador para ir para tal clube. Demora mais aqui. Principalmente os brasileiros. Lá na Europa, não. O exemplo é o Andrés Ferreira. Por exemplo, o Andrés Ferreira, não só o Andrés Ferreira. Por exemplo, os jogadores que estavam na Rússia, que os brasileiros contrataram aqui, como o jogador da Rússia foi tirado do Air Football, tem mesmo guia. O jogador foi tirado do banco de dados, só ia entrar no ADLC. Mas, mano, os caras tem Twitter, tem e-mail, canal com 2 milhões de inscritos. Mas, mano, não informa ninguém. Ninguém sabe de nada. Os caras do FIFA vão lançar o hype das duas horas. Os caras já sabem quem mais ou menos vai vir. Os caras já tem uma base de quem vai vir, mano. Os caras já tem uma base de quem vai vir. Tá ligado? Então, tipo assim, cara, é isso que a gente está conversando aqui, pô. Com informação. Tá ligado? Você é louco, cara. Mano, não sai, nem. A galera já sabia que quem ia sair ia ser o Gak. O jogador do mês da liga da Air Divisa. Então, assim, quando a galera tem, como eu posso falar, noção, dá pra se planejar as coisas. A única coisa que a gente tem como prever é que, em quinta-feira, chega nos arcos do Arsenal, porque foi a última equipe do Arsenal. O que é isso? Não, mano, meu Deus do céu, mano. E essas coisas aí, a gente tá falando aqui, velho, mano. Infelizmente, cara, não vai rir daí, mano. Olha isso, cara. Mano, olha isso, mano. Mano, tira essa... Mano, é muito bug envolvido, cara. Meu Deus do céu, olha o meio, mano. Opa, bora, Sonaldo. Bora, Sonaldo. Ó, Romário. Bola, porra, bora. Passou o Naldo. Vamos, Sonaldo. É com o lixo. Tipo, o arte. É contra-ataque. Vamos, caralho. É o futebol envolvente. É o futebol envolvente. Não, não, eu toquei. Eu toquei pro Messi, velho. Tô tomando tudo esse jogo do caralho, rapaz. Cabe do capítulo do caralho. Cabe do demônio. O que é que ele está falando agora? Mas é, pô. O problema do pés sempre foi informação. Isso sempre será informação, pô. Informação distorcida que chega nas pessoas. Tudo inconturbado, as negócios. Os caras não sabem nem... Mano, tem cara que te ataca e não sabe nem o que ele está falando, mano. Pra você ter ideia, né? Tem cara que ataca canais aqui e não sabe nem o que ele está falando, tá ligado? Sabe nem o que ele está falando, tá ligado? Sabe nem o que ele está falando, tá ligado? Então, tipo assim, o problema maior é sempre esse, cara. Informação, 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 informação. O cara nunca sabe o que ele está falando. O cara nunca sabe o que ele está falando. O cara nunca sabe o que ele está falando. O cara ainda está inserido até pro lado lá. Quietinho. Então, eu tô trairraidando, né? As coisas estão pegadas. Eu tô meio inconformado aqui com o seu time. Ih, cara. Jogando com o cara, o time apagou, mano. Cara. Deu chute no servidor, mano. Você acha que a Konami hoje, ela mete esse tanto de PEC, esse tanto de contrato selecionado. Olha aí, ó. Todo mundo já está com o contrato selecionado pra atualização. O famoso cala a boca. O famoso cala a boca. Ela vai ciclar a box, Pascual. Provavelmente vai vir um cinco estrelas da hora. O que que ela já... Vamos calar a boca dos caras. Já toma um cinco estrelas aqui, porque você já pega o bonzão lá do PEC. E ó, não reclama, não. Não, ela vai dar pra todo mundo, pô. Ela vai dar pra todo mundo. Calma, vai virar na atualização. Ela vai dar pra todo mundo isso aí, cara. Mas ela vai dar, pô. Ela não deu ainda. Ela vai dar, pô. Isso aí vai entrar agora. Vai entrar amanhã na atualização. Não entrou aí? Eu quero o meu. Né? Com certeza. É, mano. É a realidade do nosso jogo. É o que vier de bom, cara, mano. Alô? Já era. Vamos! É golinho, porra! Quando eu falo, quando ela abençoa a gameplay. Quem lembra lá do toque, lá do Mbappé, pro Haaland, lá que puxou o cabo. Ai, o maior do sul puxou o cabo, segundo eles. Vamos, pô. Abandonado devido a circunstâncias não previstas. Ah, tá bom então, rapaz. Ah, tá bom então. Tá lá, rapaziada. Tá lá, ó. Anulou a partida. Anulou a partida. Tá lá, ó. O cara derrubou na caruda. Tá aí pra vocês verem aí, mano. Isso aí é a comunidade nossa aí, caralho. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tomou um couro e derrubou. Tá aí, ó. Foi amassado e humilhado, mano. Tá aí, ó. Tá aí, Wesley. Pra você, cara. Derrubador, galera. Tá aí, ó. Derrubador, mano. Derrubador. Derrubador. Tomou um couro. Derrubador. Detalhe. Quinta divisão, viu? Quinta divisão, viu? Quinta divisão, viu? Vocês falam que é só lá em cima que tem aí. Tá aí, ó. Tomar no cu, rapaz. Depois eu que sou o tóxico dessa porra, caralho. Eu que sou o câncer do bagulho. Tá bom então, rapaz. Tá bom então. Tá bom então. Tá aí, ó. Bonitão aí, ó. Tá o do Igor Lima. O que nós jogamos agora aí, ó. Tá o do Igor Lima aí, ó. Tá aí, ó. Pra todo mundo ver. O bonitão que nós jogamos aí agora aí, ó. Tá aí, ó. Grande Igor Lima. Tá aí pra vocês verem aí, ó. Tá aí, ó. Pra todo mundo ver aí, ó. O bonitão que acabou de derrubar aí, ó. Tá aí, pra todo mundo ver. Tá aí, pra todo mundo ver. O bonitão que derrubou é agora aí, ó Aí, ó O último que eu joguei, tá aí, ó Eu acho que é isso aqui mesmo O cara falou que pra achar é só vir aqui, ó Aí, ó Aí, ó O cara que nós jogamos é agora aí, ó O gremista aí, ó O tal de Igor Lima Eu acho que é ele, é o mesmo É ele mesmo 14 minutos atrás, né É, derrubou, pô Todo mundo viu aí, pô Derrubador, pô Tá aí o tal de Igor Lima aí, ó Igor Lima, 29 Derrubador Derrubador Derrubador, tá aí pra todo mundo ver Tomou um pau Tomou um couro Derrubou Tá bloqueado, meu parceiro Ainda é denunciar, ainda Nota Aí Delícia É, bem-vindo ao mundo pés, velho Esse é o mundo pés É, bem-vindo ao mundo pés E aí É, bem-vindo ao mundo pés